Polêmico Não, foi polêmico Porque o vagabundo Mudou de ideia em um segundo A polêmica existiu Tem até agora o negacionista da bola Que fala que Que foi bom Mesmo sabendo Claramente que não foi Cara, é inacreditável Os caras chamaram O Cazé, o Pedrosa de flamenguista Qual é, gente? Cara Irmão, o bagulho é o seguinte Primeiro assim Eu falei isso ontem no fim da minha live É Acontece umas paradas Que tu fica Quando aconteceu o lance E o lance, o Luiz estava na transmissão Eu, porra, eu dei um xiliquinho Porque eu achei que Eu achei que A primeira não tem como A primeira é muito pênalti Um pouco não A primeira é muito pênalti E o Túlio com problema no player do Twitter Mas acho que o Twitter está dando ruim Está meio bugado o Twitter De forma geral E aí, irmão Tipo assim Eu A gente estava transmitindo o bagulho Tá ligado Eu era um veículo de transmissão A galera tem que entender Que tipo assim A bola bate na cabeça dele E vai pra baixo A bola não bate na mão do João Gomes Em nenhuma Aí é foda Túlio Se tu for botar na minha voz Em cima da minha voz Aí eu vou ficar maluco na minha cabeça Vai E aí tipo assim Porra, eu fiz o vídeo, cara Pra mostrar no final E postei Porque tipo assim Ainda tinha muita gente falando Pô, foi pênalti Foi pênalti Pelo amor de Deus E caralho, mano A gente viu na transmissão Que não foi, tá ligado A gente viu que não foi É E aí assim O que eu falei ontem é o seguinte O Vasco é o único time Que perdeu todos os clássicos Todos O Vasco perdeu todos os clássicos Tá O Vasco O Vasco está praticando um futebol de merda Foi humilhado pela Ferroviária Hoje caiu 70 milhões Na conta do Vasco Quem que vai montar esse Esses 70 milhões são pra Fazer qualquer porra Pagar funcionário Pagar salário E Mas vai sobrar Mas vai sobrar uma parada Pra contratar Quem vai contratar São os mesmos caras Que contrataram no ano passado E contrataram esse ano O time do Vasco é fraco O time do Vasco é fraco Entendeu Só que aí assim, cara Criou-se uma narrativa Inclusive com influenciadores do Vasco Vários Vários Que adotaram esse discurso Que o Vasco foi assaltado ontem E não foi verdade, mano E não foi verdade O Vasco perdeu Porque é um time ruim Mal montado Tá ligado? Porra, e até agora Não mostrou nada de diferente Com o Zé Ricardo, velho Tá ligado? Então assim Porra, e sabe qual que é o problema, cara? E sabe qual que é o problema? Aí vem torcedor Vem torcedor me xingar E aí eu recebo E eu recebo DM Um cara mandou o seguinte DM Você tá certo Não foi pênalti Só que eu não vou assumir isso publicamente Nunca Aí é duro, né? Contra eles nunca Aí eu abro a porra da mensagem do cara O cara tá me xingando Um torcedor comum, tá? Um torcedor comum Então assim, irmão Pô, rivalidade é uma parada Se fazer de maluco É outra Eu não gosto do Flamengo Se o Flamengo acabar Eu já falei Eu faço um churrasco aqui Chamo todo mundo Carne Fogos Pagode Caralho Eu sou Vasco Porra Eu já falei isso Aí, porra Um Os caras vêm falar Não, porque você não é Vasco Não, porque você Isso, cara Eu cago e ando, tá ligado? Isso não me afeta nem um pouco Eu sei o que eu sou E não me importa Só que assim Os caras te acharem Que eu tô postando um vídeo Que claramente O vídeo tá ali, irmão Discutir com a imagem É maluquice pra mim, tá? Mas você pode ter uma opinião diferente Você pode ter uma opinião diferente Beleza Agora Brigar contra uma imagem Pra mim é loucura Tá ligado? E o Vasco Mandou o representante Pra Ferdi, mano Hoje Pra pedir explicações Porra E é isso que o Vasco Se tornou, tá ligado? E aí, tipo assim É uma cortina de fumaça Pro que o Vasco é hoje, tá ligado? Não contrata ninguém Time é ruim Mal treinado Segundo ano seguido Série B Perdeu todos os clássicos Tá ligado? Foda Não, o que mais me pega É vagabundo Ser negacionista da imagem, moleque Mas eu vou falar Tá livre Isso aí me arrebenta Se o cara se sentir melhor Me xingando Xingando Pedrosa Xingando quem for Fica à vontade, irmão Fica tranquilo, porra Tá ligado? Fica tranquilão Agora Eu gostaria de ver Essa cobrança também Tá ligado? Pra diretoria Porque assim Entrou um dinheiro foda hoje, mano Vamos ver Entrou um dinheiro foda hoje Vamos ver qual vai ser Muito pica Mas, pô, moleque Muito vascaíno revoltado Brigando com balunos Mas é isso que eu tô falando, cara Essa imagem que eu postei Eu certezas Não é a imagem Que tá sendo veiculada Por influenciadores vascaínos Tá ligado? Faga bom tá pegando Um frame e dar de trás, né? É, cara É, mal caratismo, porra Isso é mal caratismo Oficial, porra Porque isso é brincar Com a cabeça do torcedor, porra Chega pro torcedor médio Lá pro torcedor que tá no Instagram Uma imagem que não é imagem De verdade, velho Perfeito Tá ligado? É, mas